Magia, encanto e muita emoção. O Governo do Amazonas convida para o Concerto de Natal. Glorioso, uma super produção com mais de 4 mil artistas amazonenses. Chegue cedo para assistir o Natal que você nunca viu. Glorioso, o Concerto de Natal de 2012, dia 25 de dezembro, às 19h, no Largo de São Sebastião. Governo do Amazonas, feliz 2013. Legenda Adriana Zanotto